Me dá pra rolar, rapaz, você não vai sair não, rapaz, eu vou me embora, só não me segura não Fala rapaziada, e aí mano, como é que vocês estão? Tudo tranquilo, paradão, suspeado? Bom galera, hoje eu tô aqui, mano, pra trazer a vingança que minha mãe fez comigo, velho, uma trollagem com ela, mano, eu vou fazer uma trollagem com ela hoje Ah, vocês podem tá percebendo minha cara aí de sono, né mano, né, porque eu acabei de acordar Aproveitei o momento que eles não tão em casa, velho, meu pai e minha mãe acabaram de sair, eles saem pra trabalhar, entendeu E vai ser o seguinte, na hora que ela chegar, mano, eu já vou começar a trollar, já vou deixar até tudo preparado, beleza Pra quando ela chegar só, dar início na trollagem, e aí eu quero ver a reação dela Basicamente vai ser o seguinte, rapaziada, ó, como ela mandou eu ir embora, mano, todo mundo viu no vídeo passado, pra você que não viu, ó Como ela mandou eu ir embora, mano, eu vou falar pra ela que eu levei isso a sério, por mais que tenha sido uma trollagem, mano Eu levei isso a sério, e eu vou embora de casa, e tipo assim, eu quero ver a reação dela, tá ligado De, tipo, e até por tanto, mano, que eu já vou preparar ali uma mala, já vou colocar minhas roupas dentro Vamos ver como é que vai ser a reação dela, né, mano, se ela vai falar assim, ah, fica meu filho, se ela vai falar, vai embora Porque aí eu já não sei, né, mano, como é que vai ser a reação da minha mãe E é isso que a gente quer descobrir aqui, beleza? Mas é isso, rapaziada, eu quero ver geral deixando um like, mano, se inscrevendo aí no canal E compartilha pra geral, pessoal, rapaziada Ah, não esquece de me seguir lá no meu Instagram também, mano, tá aparecendo aqui embaixo o meu Instagram Oi com dois de puta, quero ver geral me seguindo lá Bom, então vamos lá, vou preparar aqui as coisas Ó, aqui em casa tem uma, duas, tem três malas, mano, essas três malas aqui de viajar, beleza? Eu vou ver se eu pego alguma delas, mano, e coloco minha roupa dentro Pra dar, tipo assim, sabe, um clima a mais no vídeo, mano, pra ela pensar que é mais verdade eu tá saindo de casa, né, véi Bom, rapaziada, véi, eles acabaram de chegar, eu olhei bem na janela ali, eles acabaram de chegar, beleza? Provavelmente eu já vai tá entrando aí, véi E a mala tá aqui, ó, coloquei meu sol também Eita, ela tá entrando Mãe, o que que você tá fazendo aí? Vou ver se eu tiver essa malada, senhora Tô arrumando minhas coisas aqui Dentro Pra quê? Porque eu vou viajar Pra onde? Pra onde? Não vai pra nada, pra algum lugar? Sim, ela vai viajar Pra onde? Pra São Luís? Não Onde vocês vão? É, não é legal o jeito aí de viajar Mas como é que a pessoa viaja assim? Não, não é assim não Não, você já não pode Não, peraí, você fala pra você vai E que viaja é essa de última hora, assim? O que que tá acontecendo aqui? Pô, mas quem quer apalhar eu a viagem, eu não devo satisfação pra mim não Como é que é? Você não deve satisfação pra mim? Não Não Você mora dentro de casa e não deixa satisfação cedo? Morava Ah, então você tá dizendo o que com isso? Morava Vou botar minha malinha aqui roxinha lá de casa Vai não Bota o que? Não, peraí Não, não, peraí, é sério Não, não, não Nem vem com graça não Não, vem com graça você, rapaz Põe essa merda aí, logo Não Né, que eu tô falando sério Eu tô falando sério também Peraí, não, peraí Não, não adianta, você não vai sair assim dentro de casa Você vem falar o que que tá acontecendo, você não vai Vou sim Põe, vamos ver se você vai Vou Deixa minha mala aqui É Com essa merda dessa mala aí Não, mãe Ó, a senhora não mandou eu ir embora naquele dia? Eu brinquei com você, eu apenas fiz uma brincadeira Aí você tá levando sério agora, logo você Não, não tô levando sério não, mas eu fiquei pensando Tá, tá na hora mesmo, eu não dou um basaco Com que dinheiro você vai sair dentro de casa? Onde você vai morar? Você tem casa? Você tem o que pra sair dentro de casa? Não, dinheiro eu tenho, só não tem Cadê? Então você vai me dando aí pra minha casa de despesa de casa Porque eu não tenho Não, eu não, eu não moro mais aqui, então como é que eu moro? Mas morava até ontem, já que hoje a mala foi Não, não, não Porque nem bota tem que dar dinheiro Não, é, me dá a minha mala aí Não, minha mala, a mala que é minha Neto, ó Para com palhaçada, porque eu conheço, você é um basaco Bota essa merda aí, vai, bota as minhas bolas Tá bom, então, você já tá pensando que eu tô brincando? Dá licença, mãe, sai Não vai sair não, você tá aqui não Agora pra me trancar aí dentro de casa, é? Vai, foi isso aí, que eu tô passando mensagem agora pra Nária pra eu saber que palhaçada é essa Não, mãe, pera aí, oi Mas vai, 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 bota você Vai mandar mensagem pra Nária E aí, o que a Nária tem a ver? Vou perguntar pra Nária porque é que, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu, agora eu vi mesmo, não tem nada acontecendo não, mãe Então põe a mala aí Foi apenas isso que eu falei pra senhora, só não mandou eu ir embora naquele dia Mas você não vai, porque eu não falei sério, eu apenas brinquei com você Agora só vou, agora você tá levando a sério as brincadeiras Então, quando eu tiver sério, você vem brincar com mim não, põe essa merda aí em cima Caralho, o maluco é brabo, porra Palhaçada Palhaçada, palhaçada Palhaçada que a senhora falou pra mim ir embora e agora eu vou me embora mesmo, tô nem aí Só que já a senhora fica aí Pois é, eu vou saber da Nária o que que tá acontecendo Alô? Nária? Pai, o que que a senhora tá fazendo aqui com essa mala, né, bom, aqui, dizendo que vai embora? O que que a Nária tem a ver com isso? Cala a boca Quem é, pois é, ele tá com a mala, dizendo que vai embora A senhora nem a Nária me segura, não, eu vou me embora e volta Pera aí, que pontinha, tchau Eu vou me embora Me solte Me solte ou não dá mofada sua cara se cê pisa o pé ali, põe minha mala aí A mala não é nem sua, ainda é minha Então, eu levo minha, minha escola na mão, me dei, me dei a mala Me dei, rapaz, você não vai sair não, me dei, me dei Vou, eu vou-me embora, só que não me segure não Será que ela vai, não? Põe essa moça aqui pra onde cê vai? Cê vai embora pra onde? Eu vou-me embora, só sei que eu vou-me embora pra algum lugar Pera aí moça Pera aí moça, solta, você não vai falar de dano nenhum, cê tem letra onde cê caramba Era só eu me expulsa e depois não quer que eu vá Ah, mãe, mas cê tá ficando doido você, eu acho que você não, você não tomou foi remédio ontem Só pode Eu não tomo remédio, só que pode Põe isso aí, Zé Neto, que eu não me tomo um café no meio do seu fucin, não? Ah, pronto, já tô saindo de casa, Zé Neto, quer ficar batendo em mim, é? Põe isso aí Mãe, me dá, mãe Aqui, cê não vai pra lugar nenhum Onde é que cê vai pra mim, niga? Eu não disse nada mais, não, cê saiu de ver de casa Oh, meu Deus do céu, eu só sei que eu quero ir, é só vai de chover, não? Não, não, vai não Vai de jeito nenhum, cê vai pra lugar nenhum Por quê? Por que não? Por que não, você não vai Mãe, não vou falar mais nenhuma vez, eu tô indo embora E eu também tô falando que você não vai Eu vou ser roupa, então Não vai não, vou não, vou não Vou pular o muro Que muro, eu vou chamar o segurança pra poder ver você pular o muro aqui Meu Deus do céu Tá me embora, tá me emocionando, me embora Tá me emocionando, me embora Vou embora, vai não Vou embora Sai daqui Sai daqui Sai daqui, sai Vou ter levar a mãozai Aqui agora Vê se você dói pra tá tudo ou não Eu tenho só a chave aqui de casa, me dá chave Vamos logo, gostou D'o que não? Doi não você não vai bagunçar minha roupa não, mas aí rapaz você não vai pra lugar nenhum não não mãe, é sério, é sério, eu vou embora não, não faz brincadeira, olha, eu tô com minha cabeça doente não tá trabalhando, não deixa mais pra você não, 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 vai pra lugar nenhum não neto, põe essa bolsa aqui mãe, mãe, a sua não me expulsou? eu apenas tava brincando com você quantos eu vou ter que falar isso pra você, José Lé é, mas eu não tô brincando mas não vai, deixa essa merda aqui que coisa chata então também não vou mais não então não vai não, vai ficar aqui mesmo vai pra cando, você tem que falar um dia eu só brinquei com você não, não vou mesmo não não, não vai pra lugar nenhum não sabe por que que eu não vou? porque é uma trolagem pra sua ai, eu tô cansada não vai dar trabalho no ônibus e nem ela caiu na trolagem certinho rapaziada mano do céu, velho minha câmera descarregou essa minha câmera tá com um probleminha bem feio, viu é verdade enfim minha câmera descarregou, mano não deu pra pegar a parte aí que eu tomei um supapão quando eu vi no bolso a mulher ficou brava mas enfim, ó tô aqui editando esse vídeo pra vocês hoje ainda, beleza? é esse vídeo que cês tá vendo aí, ó foi a mais ou menos que eu meia hora, uma hora atrás, beleza? só pra informar vocês a gente cansada fica pra pegar a gente tem uma putariazinha na próxima eu te pego de jeito ah, então quer dizer que a senhora vai me trelar de novo já vou ficar esperto viu, dona Lila a senhora que fica esperta agora daqui pra frente enfim, rapaziada esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? espero que vocês tenham gostado, mano ó, manda ideia de vídeos aí de vídeos não de trollagem pra me fazer com minha mãe, beleza? enfim esse foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou, mano deixa o like se inscreve no canal e compartilha pra geral, demorou? não esquece de me seguir no meu Instagram o link vai estar na descrição então é isso valeu falou e foi e foi e foi